Fala galera, aqui é o Garoto Faze, e bom, o vídeo de hoje vai ser bem pontual. Aqui, com um aviso de um plugin gratuito por tempo limitado. Mas antes, vale ressaltar que o canal não tem nenhum envolvimento com esse tipo de ação. É algo por terceiros, e sim, você recebe uma licença original e oficial do software em questão. Como de costume, a LoopCloud, um serviço de samples e loops, ela vem disponibilizando plugins mensalmente. E esse mês não é diferente. Aqui no próprio site da LoopCloud, você já consegue ver aqui um aviso da oferta exclusiva, onde você consegue aqui o Ujem Analog Drum Machine. Então, o banner aqui, você tem uma visualização, tanto do plugin que está sendo distribuído esse mês, quanto também o serviço de assinatura da LoopCloud. Uma oferta que termina em 3 de novembro de 2024. Então, você tem aí um mês para resgatar. Se você não conhece a Ujem, ela tem ali como fundador, o produtor Farrell Williams e também o compositor Hans Zimmer, tá? Então, é uma empresa muito bem consolidada e com um histórico muito bacana. O plugin em questão deles que está sendo disponibilizado é o Circuits, uma Drum Machine Analógica. Aqui no site da Ujem, você tem uma breve introdução a essa ferramenta, a sua interface e uma sinopse. Para resgatar esse plugin totalmente na faixa, é preciso ser um novo assinante aqui na LoopCloud. Então, caso você já tenha utilizado esse serviço, seja para resgatar um plugin, ou então utilizar ali os samples da plataforma, é preciso utilizar um novo e-mail para se cadastrar e utilizar aqui os 14 dias de teste grátis. Então, você vai cadastrar aqui na plataforma e após isso, você vai ter o acesso te levando aqui para plugin Boutique, onde você vai resgatar o seu plugin totalmente na faixa. Como aqui, por exemplo, eu acabei de fazer. Com um cupom de desconto disponibilizado aqui na sua conta da LoopCloud, você vai colocar no link que eles também disponibilizam. Então, é só terminar o checkout que você vai ter um acesso para resgatar aqui no site da Ujem. Vale lembrar de cancelar a assinatura aqui no site da LoopCloud, senão vai continuar descontando aí do seu cartão a assinatura mensalmente. Então, caso você não vá utilizar esse serviço após os 14 dias de teste, você pode cancelar e assinatura não vai ter nenhuma cobrança no seu cartão. Enfim, eu espero que você tenha curtido. É mais um aviso para você poder resgatar essa oferta totalmente na faixa. Esse vídeo vai sair do ar assim que a oferta terminar. Então, é isso. Se inscreve no canal, ative o sininho para receber mais avisos. E, bom, não perder nada. E, bom, não perder nada.